Caxias segue ampliando os serviços de saúde para horários e dias alternativos para a população. O objetivo é garantir que todos tenham acesso aos serviços de saúde através das UBSs noturnas com horários inclusive aos finais de semana. As unidades básicas de saúde dos bairros Antenor Viana, Campo de Belém, Castelo Branco, Cangalheiro, Coab, Nova Caxias, Salobro, Vila Arias, Volta Redonda e Vila Paraíso funcionam de 6 às 10 da noite de segunda a sexta. E nos finais de semana, de 8 da manhã às 2 da tarde, tem atendimento nas UBSs dos bairros São Francisco, Itapé Curuzinho, Mutirão e Breginho, na zona rural. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer.